Voltando, hein? Dia de jogo do Atlético, depois de uma longa data FIFA, a gente sabe que esse quadro aqui é obrigação. Então a gente vai trazer 10 histórias desse Atlético e Operário, a gente vai trazer 10 pontos, 10 fatos, que realmente é para o torcedor ficar atento, é para o torcedor ficar de olho, é para o torcedor ficar ligado em um jogo que pode colocar o Atlético em mais uma final de campeonato paranense, pode colocar o Atlético na sua primeira final ao longo do seu centenário, espero que outras finais possam ser disputadas pelo furacão. Então, assim, é um jogo numa semana muito festiva, mas acho que não pode ser um jogo levado na famosa maciota, e esse já é o ponto de número 1, o Atlético ainda não está na final do campeonato paranense. Eu sei que, pô, dar o exemplo do Coritiba não é o melhor exemplo do mundo, mas, cara, mais um clube da capital, mais um clube de mais receita, mais um clube que, na teoria, tinha obrigações para estar na final do campeonato estadual, não está. Beleza, o Coritiba vem fracassando, talvez não seja o melhor exemplo, mas o Inter tinha obrigação de estar na final do Gaúcho, não está. Fluminense, Vasco, Botafogo no campeonato carioca, Vasco no campeonato, Vasco não, São Paulo, no campeonato paulista. Então, assim, existem alguns exemplos de times que acabaram caindo aí nesse conto do campeonato estadual, que é um campeonato muito acessível, que é um campeonato muito simples, que é um campeonato muito fácil, ainda mais numa semana festiva que isso pode acabar influenciando os jogadores de alguma maneira. Eu acho muito importante a gente celebrar tudo o que a gente tem que celebrar, mas levar muito a sério esse jogo. A gente sabe que o Operário é um dos times mais traiçoeiros do interior. A gente sabe que o Operário é um time que é extremamente bem treinado pelo Guarnais. Então, assim, aquela famosa história do olho no peixe, olho no gato, precisa ser malicioso. Precisa entender que o Atlético tem um gol de vantagem. Qualquer mole a essa vantagem já vai embora e o jogo fica muito perigoso. Então, eu espero que o Atlético esteja atento. Espero que o Atlético esteja ligado ali durante os 90 minutos para qualquer eventual acidente passar longe do clube. Número 2. O Atlético já está vivendo a transição de Bento para Léo Link. E é uma transição muito gostosa de se acompanhar. Porque a gente sabe que conforme o Bento for sendo convocado, conforme o Bento for disputando jogos pela seleção brasileira, ou minimamente sendo convocado, em algum momento ele vai ficar no banco com o retorno de Ederson, com o retorno de Alisson. Então, isso valoriza o Bento, isso aproxima o Bento do futebol europeu. E isso aproxima também o Léo Link da meta titular do Atlético. Muitos apostavam que esse substituto do Bento seria até o Mikael. Acho que o Léo furou a fila. Acho que o Léo se garantiu ali nas atuações que ele teve com a equipe principal. Então, assim, é entender que é uma substituição até um certo momento. Que daqui a pouco vai ser esse o movimento mesmo. O Léo vai assumir a meta do gol do Atlético indiscutivelmente. Não tem por que ficar negando esse fato. A gente só está tendo algumas prévias. A gente está tendo alguns spoilers. Então, assim, já é um movimento para o torcedor do Atlético se acostumar. Número 3. Zappelli tem que ver a reta final do Campeonato Paranense como oportunidade da vida dele. Volto a citar um debate que eu tive no grupo de membros do canal. E volto a convidar vocês a fazerem parte do nosso grupo de membros do canal. Por apenas 5 reais, vocês estão lá junto com a gente. Estava discutindo com o Zé Marcos, parceiro, camarada. E ele falou sobre o Zappelli. Que o Zappelli precisava ser mais participativo. Que o Zappelli precisava ser mais decisivo. E é uma situação que os números não importam. Não importa se o Zappelli tem mais participação em jogo do que Terence e Vitor Bueno tinham. Não importa se o Zappelli cria mais oportunidade que qualquer jogador no Atlético. Importa a sensação do torcedor. Então, assim, são 3 jogos para o Zappelli botar debaixo do braço. Começar o Campeonato Brasileiro com mais confiança. Com confiança da torcida. Acreditando que esses 3 jogos, que são jogos acessíveis para ele brilhar. Vão fazer ele ter um caminho muito mais fácil. Um caminho muito mais aberto que o torcedor do Atlético. Que reconhece o talento do Zappelli. E o Zappelli é indiscutivelmente muito talentoso. Só que falta essa questão do protagonismo. Eu sei que é um jovem. Eu sei que é um garoto que talvez nem tenha vindo para o Atlético para ser protagonista. Mas é o que o contexto pede dele hoje. E é o que o contexto pede do talento dele hoje. É importante deixar claro. Número 4. Ao longo da temporada, Julimar vai virar xodó de Kuka. A gente deve ter o Julimar titular hoje no lugar do K9. E, cara... Jogador forte, de boa explosão. Joga bem jogo curto, joga bem jogo longo. Assim, bom em rupturas. Bom em ataque à profundidade. O jogador que o Kuka sempre gostou. E acho que, assim, a entrada do Julimar no último jogo. A opção do Julimar pelo Quede. O que tudo indica que vai acontecer nesse jogo. Mostra que, assim, o Kuka, que gosta desses jogadores mais... Mais experientes, mais cascudos. Enxerga no Julimar uma peça que eu acredito que ele vai seguir utilizando ao longo da temporada, sim. Número 5. Grande notícia essa aqui. A volta do Fernando é mais uma volta pra encorpar o Banco de Reservas do Atlético. Porque acho que, nesse primeiro momento, o Fernando volta no banco. Nesse primeiro momento, o Fernando volta ali pra buscar o lugarzinho dele ali e tudo mais. Mas, se você for parar pra pensar... Banco de Reservas. A gente tem... Madson. A gente tem Fernando. A gente tem Pablo. A gente tem Coelho. A gente tem Benítez. A gente tem Diório. A gente tem Jade. A gente tem Alex. Cara, o banco vai dando uma encorpada. O banco vai ganhando opções. O banco vai sendo um banquinho um pouco mais completo pra aguentar a temporada toda. E, assim, um banco que vai pegar um jogo grande. Um banco que vai pegar um confronto difícil. E pode ser o fator providencial ali pro Atlético. Número 6. Godó Esquivel muda um Atlético de patamar. Isso aí não tem muito o que inventar. São dois laterais elite. Quando você bota dois jogadores elite no seu time, o que que acontece? Esses caras mudam o seu equipe de patamar. Ponto. Esses caras fazem o seu equipe ser uma equipe muito melhor. E é basicamente o que acontece com o Godói e o que acontece com o Esquivel. A gente viu no primeiro jogo. Godói, cara, criativo. Pô, joga por dentro, joga por fora. Bola longa, bola curta. O Esquivel com mais liberdade se deu muito bem chegando no último terço. Eu não sei, assim, o motivo que o Kuka tem de manter eles fora do time titular. Mas, caso mantenha, acho um erro gigantesco. Porque, volto a falar, os quatro jogadores mais criativos, os cinco jogadores mais criativos do Atlético. O Fernandinho, o Christian, a Pele, a Iguodó Esquivel. Acho que, com esses cinco, é natural que a produção ofensiva do Atlético seja muito forte, assim. Número 7. O Fernandinho cada vez vai ser um cara mais discreto para deixar os mais jovens brilharem. E acho que esse é um movimento natural dos jogadores que vão ficando mais velhos. A gente vai vendo o impacto deles não ser tão relevante como antes. E não é porque eles estão numa queda técnica. É porque eles já sabem o caminho e eles viram facilitadores. O Fernandinho está virando um grande facilitador. Facilitador para o jogo do Eric, facilitador para o jogo do Christian, facilitador para o jogo do Canobi, facilitador para o jogo do Filipinho. Então, é um movimento natural de carreira que requer muita maturidade de jogo e requer muita bagagem do Fernandinho. Que é algo que a gente tem de sobra. Número 8. Esse é bem intuitivo. O Atlético pode abrir mão do Gamarra. O Campeonato Paranense é tranquilo. Se você tiver uma boa gestão de grupo ali com o Gamarra, eu acho que a gente não vai sofrer muito. Tiago Heleno, Pedro Henrique, Kaique Rocha, dão conta tanto de Operário quanto de Maringá. Até com certa tranquilidade. Número 9. O Atlético apostou muito alto e está colhendo a volta de Eric. Porque o Eric vem jogando muito, gente. O Eric vem jogando muito, 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 muito. E o que o Atlético fez? Corinthians, você quer comprar o Eric? Inter, você quer comprar o Eric? Não vou vender. Isso, de alguma maneira, foi uma aposta do Atlético. Isso, de alguma maneira, foi o Atlético acreditando que, em algum momento, o Eric retornaria a essa forma do Eric Prime. A melhor versão do Eric. E adivinha o que aconteceu? O Eric está voltando da sua melhor forma. O Eric está voltando ao seu melhor nível e está jogando muito bem. Número 10. Para a gente terminar, para a gente encerrar. Lembrando que ali por volta de 5 da tarde a gente está abrindo nossa live. Lembrando que a KTO é patrocinadora do canal. Dá uma olhadinha lá nas odds de Atlético e Operário. Eu vou apostar com certeza na vitória do Atlético. Cristian, peça mais importante para o funcionamento coletivo do Atlético. E sabe o que representa muito bem esse funcionamento, Cris? Pega e vai lá na transmissão da N-Sport e vê a jogada toda que acontece o gol do Atlético. O Cristian desarmando a bola, dando para o Fernandinho. Fernandinho encontra o Eric. Aí o Cristian se apresenta lá na direita, tabela com o Eric. E o Eric sofre o pênalti. Ah, Thiago, mas o Eric fez a jogada toda. Fez. Mas a jogada também só aconteceu porque o desarme aconteceu. O Eric só estava atacando em profundidade porque o Cristian encontrou ele em profundidade. Então também tem muito desse jogo discreto. Tem muito desse jogo menos... Que aparece menos, mas que é muito importante para o funcionamento coletivo. O Cristian também é um facilitador. O Cristian é um cara que joga muito para os outros. E o Cristian é um cara muito, muito importante nessa dinâmica de meio campo do Atlético. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Daqui a pouco a gente está junto ao vivo. Valeu!